Daniel, a fase do teatro também foi a mais emocionante pra você? É, a fase individual pra mim foi emocionante porque eu acordei totalmente sem voz. Aí assim que eu subi no palco, soltou o playback, minha voz voltou assim do nada e eu fiquei espantado, mas deu tudo certo no final. Então, vamos ver. Deixa eu falar uma coisa. Galera, todos vocês são feras, gente. Não tem um aí que não canta mal, entendeu? Eu queria... Que não canta mal. Antes que eu não canta mal. Desculpa, desculpa, é que eu tô nervoso. Que não canta bem. Eu queria dedicar essa música à minha mãe porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, tá? Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Então foi assim, subiu no palco e a voz voltou como num passe de mágica. É, foi mais ou menos isso e tenho que agradecer muito a minha mãe porque eu sei que foi ela que mandou energia boa pra mim naquele momento. É, apesar das gafes que eu cometi no começo, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Tchau Tchau Tchau